Música Teve início nesta segunda-feira em Bento Gonçalves a 21ª edição da Móvel Sul Brasil. A feira promove o desenvolvimento do setor moveleiro. O governador José Ivo Sartori participou da cerimônia de abertura. Então eu acho que impulsionou o setor aqui na região, transformou Bento Gonçalves no maior polo moveleiro do país. O Rio Grande do Sul, vamos dizer. O Rio Grande do Sul hoje é o maior polo moveleiro do Brasil. E 40% da produção do estado está organizada em Bento Gonçalves. E 8% da produção nacional. A feira é promovida pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves. Realizada a cada dois anos, é considerada uma das maiores feiras de móveis da América Latina. A Móvel Sul deste ano conta com 246 empresas expositoras. A expectativa de público é de cerca de 30 mil visitantes. Na edição de 2016, foram gerados 300 milhões de dólares em negócios. A Móvel Sul Brasil reúne novidades para a temporada nos segmentos de escritório, cozinha, dormitórios, sala de jantar e estar, tapetes, estofados e colchões. A feira segue até quinta-feira no Parque de Eventos do município de Bento Gonçalves. Se os olhos estão voltados para Bento Gonçalves no quesito desenvolvimento econômico e polo moveleiro, os olhos de Bento Gonçalves brilham com a expectativa de retomada da nossa força econômica, da geração de mais oportunidades de trabalho, de aumento das massas salariais. Então é justamente por isso que estamos muito satisfeitos com a abertura da Móvel Sul Brasil 2018 e com a grata convicção de que os resultados deste ano serão extremamente habilentadores para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Sul.